Yeah, uma parceria no recorregueiro que eu adoro Tão bom foi o toque da tua mão na minha mão Você me sorriu, a minha voz emudeceu Senti um descompasso nas batidas do meu coração Me apaixonar assim foi mesmo sobrenatural Imediatamente eu vi um mundo multicor Foi mais um sinal a me avisar Vai ser feliz Pois nada é melhor do que viver um grande amor E foi assim dessa maneira que a nossa história aconteceu Você também se apaixonou exatamente como eu O nosso amor foi escrito por Deus É coisa de destino, por a magia Que transformou eu e você Numa linda poesia Tal como um raio de luar Que chega sem ser convidado O amor chegou, nos invadiu Tomando todos os espaços Só quem viveu toda essa emoção Embarcou nessa viagem Consegue entender o que é felicidade E foi assim dessa maneira que a nossa história aconteceu Você também se apaixonou Você também se apaixonou exatamente como eu O nosso amor foi escrito por Deus É coisa de destino, por a magia Que transformou eu e você Numa linda poesia Tal como um raio de luar Que chega sem ser convidado O amor chegou, nos invadiu Tomando todos os espaços Só quem viveu toda essa emoção Embarcou nessa viagem Consegue entender o que é felicidade Só quem viveu toda essa emoção Embarcou nessa viagem Consegue entender o que é felicidade Obrigado